Música Alcançar a maior autonomia possível durante a prática da paracanoagem é um desafio para os atletas que participam do Núcleo de Apoio e Estudo à Educação Física Adaptada. Através de um treino técnico e tático e de uma preparação física rigorosa, é possível ter um bom desempenho neste esporte. Além disso, são necessárias algumas adaptações no caiaque. Elas podem ajudar tanto na segurança do atleta como na melhora do seu rendimento. Tudo é adaptado. Tudo, tudo, tudo. Desde a academia, a questão do caiaque em si. O caiaque é o turismo. E no turismo, esse ele tem... é difícil, eu não consigo enxergar minhas pernas, entendeu? Então, existe uma certa dificuldade. A gente coloca uma almofada, tem um encosto, entendeu? Tem toda essa da faixa para mim não deslizar para frente na hora da remada. Agora, tu imagina, no momento que vira, eu viro no caiaque, no momento que vira tem que tirar tudo isso aí. Então, tu tem que ter, por mais que tenha o colete também, tu tem que ter uma preparação, tu tem que ter um cuidado. O projeto para a canoagem começou este ano e já revela grandes competidores. Denilson vai representar a UFSM no primeiro campeonato brasileiro de canoagem de velocidade em Mato Grosso. E a expectativa é de trazer o primeiro título para a universidade. Depois de passar por Brasília e voltar para Santa Maria, o atleta Denilson Rodrigues decidiu praticar andebol. Por causa das reformas dos ginásios do Cefed, ele ficou parado. Mas isso não durou muito tempo. Aí o Fernando Fernandes começou a despontar a questão da para-canoagem, campeão mundial. E aí eu digo, opa, aqui tem a barragem, tem lago, açude para tudo quanto é lado, então vou procurar aí. E aí procurei, para-canoagem em Santa Maria, deu exatamente nos Irmãos Ribeiro, que foram medalhistas de bronze em Guadalajara. E aí mandei o e-mail, oito horas da noite, nunca vou me esquecer, acho que próximo ali de janeiro ali. Mandei o e-mail para eles e aí no outro dia, oito horas da manhã, já estava lá a resposta, ó, vem. O Divago e o Juvan, eles realmente chegaram e apostaram. Não, cara, tu tem potencial para mais. E aí a gente começou a focar o treino nas competições, né. Agora a meta é o Campeonato Brasileiro, né. Há três meses ele vem treinando para a disputa nacional. Perto da competição que acontece em dezembro, os treinos foram redobrados. Trabalhar com o Denilson é muito fácil, né, ele se ajuda sempre e o treinamento, assim, é muito tranquilo, sabe. Não tem muita dificuldade, assim, apesar das adaptações que têm que ser feitas. O trabalho é tranquilo e a preparação física eu acho que está rendendo e vai render frutos mais para frente. Agora é só esperar por uma medalha. Aquele negócio, eu não vou lá com aquele negócio, ah, já ganhei ou já, não é nada disso. Mas sabendo que a gente fez um bom trabalho e que lá a gente tem grande chance, a gente vai incomodar muito lá. Pode ter certeza. Vamos trazer uma medalha. Com certeza.